Jader Barbalho chegou acompanhado de dois filhos e seguiu pelos corredores até a mesa diretora do Senado. A senadora Marta Suplicy, que substituiu o presidente José Sarney na cerimônia, foi quem deu posse. Assino neste momento o termo de posse e convido o senador Jader Barbalho a pôr também a sua sinacruz. Dez anos depois de ter renunciado ao mandato, o senador Jader Barbalho assumiu a vaga na presença de nove colegas da base aliada. Ele substitui Marinor Brito do PSOL e disse que chega com humildade. Eu entro aqui no final da fila, certo, como recruta, se reapresenta, para aprender muito mais aqui no Senado. Desde o ano passado, 32 políticos tentaram reaver o mandato aqui no Supremo Tribunal Federal com base na lei da ficha limpa. Ainda falta julgar o pedido do candidato Paulo Roberto Galvão da Rocha, que almeja uma vaga de senador também pelo Estado do Pará.